e onde estamos? a Ariella, a gente veio visitar a obra hoje e mostrar pra vocês como que tá tudo coberto, já chegou os pisos aqui ó, olha que lindo e aqui é o salão né, que vocês já conhecem né, aqui é a cozinha, o pessoal aqui ó trabalhando e já tem ali ó, eita, parei de confiso já ó, hoje é dia de gravar o áudio dos vídeos, tô aqui ó, me sentindo né, não pode botar o microfone aqui pra mim que eu já fico me sentindo ó, o Pedro ali editando tudo, hoje tem companhia ó lá ó, falaram que não é cantora, que é radialista, já falei né, tive minha sonha de ser cantora, radialista o Pedro me chamou pra participar do podcast, não importa gente, tem no microfone eu venho lombinho recheado imagine que o porco tem três partes e corte a parte superior, deixando ainda um pedacinho preso vire a peça e repita o processo do outro lado, e aí você vai ter... E aí 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 Obrigado.